Olá, garantir o fornecimento pelo SUS de medicamentos à base de canabidiol é o objetivo de um projeto de lei apresentado pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que é o nosso convidado. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Renata. Senador, a regulamentação do uso medicinal da maconha e do cânhamo é um debate amplo, já está presente no Senado há alguns anos. Por que o senhor achou necessário legislar sobre esse aspecto específico, o fornecimento apenas do canabidiol pelo SUS? Muito bom. Para que avance o que é certo. Famílias estão necessitadas, a partir de crianças e adolescentes que têm problemas de epilepsia refratária, do CBD. Então, não tem por que a gente ficar debatendo muito esse assunto se a solução é simples. A solução é se encontrar esse medicamento e fornecer de forma gratuita para essas famílias, que são em torno de 200 a 300 famílias cadastradas. Então, é um debate que já tem desde 2014 aqui na casa, aqui no Senado. Eu, como ativista, participei desse debate no Senado em 2014 e acredito que é um assunto... O senhor vinha nas audiências públicas, né, Senador? Vinha nas audiências públicas, várias audiências públicas que foram feitas aqui, conversamos com famílias também, mas ao mesmo tempo a gente observou o que está por trás de alguns outros ativistas, respeito quem pensa diferente, mas eu vejo que tem um objetivo que desvirtua o atendimento dessas famílias, que é um objetivo que visa a maconha recreativa como o fim e o meio utilizando dor de crianças, dor de famílias. Isso ficou claro para mim desde 2014 em audiências públicas. Eu mergulhei, estudei esse assunto, viajei em países e estou aqui hoje para combater o bom combate, que se faça o bem, mas sem permitir o mal que é o cultivo da maconha, né, porque não tem como se controlar, não tem como se fiscalizar e isso para debandar para problema de saúde com o óleo. É muito grande e com a maconha recreativa, aquela maconha fumada, que é um desastre, que causa problema de insegurança, que potencializa a esquizofrenia, que causa problemas de tráfico de droga, que não vai resolver nada disso, muito pelo contrário, vai aumentar todos os problemas que o cigarro tem, a maconha oito vezes pior. Senador, o senhor, quando participava das audiências públicas como ativista, o senhor já tinha essa percepção da necessidade de que o serviço público de saúde fornecesse o canabidiol ou o senhor mudou de opinião de lá para cá? Olha, foi um aprendizado, foi um aprendizado, a gente foi... O senhor era contra a liberação de qualquer substância derivada da maconha? Era contra, em primeiro lugar, não existe maconha medicinal, né, isso é um tema que foi utilizado por boa parte aí dos ativistas para confundir. E isso foi revelado num vídeo que está gratuito no YouTube, que ativistas pró-maconha esqueceram de apagar, o Hangout, que mostra as conspirações que se tem para legalizar a maconha no Brasil, para se liberar. Então, quem quiser pesquisar sobre esse assunto, vai lá no YouTube, que você vai ver uma denúncia que foi feita pelo senador Magno Malta, aqui, que está na Polícia Federal, que mostra a estratégia para se liberar a maconha no Brasil, que usa dor de pessoas. Nós estamos aqui para separar o joio do trigo. Tem famílias que precisam? Precisam. Então, essas a gente tem que fornecer de graça, rapidamente, o CBD. Eu quero só... Mas o senhor descobriu isso ao longo desses anos? Ao longo dos debates, das audiências públicas, viajando o país, estudando, ouvindo o Conselho Federal de Medicina, ouvindo a Associação Brasileira de Psiquiatria, que reúne mais de 8 mil médicos no Brasil, e a gente viu que, um lado, você pode agilizar, mas outro, você tem que ter muito cuidado para não entrar na... Mas ainda não é consenso, não é, senador? Mesmo entre os próprios médicos. Existe confusão. Os médicos, é consenso. O Conselho Federal de Medicina é totalmente contra. Contra? Assim como a Associação Brasileira de Psiquiatria. É contra a liberação do canabidiol para uso medicinal? É contra o THC. O THC, a maconha, tem 500 substâncias. 540 já foram identificadas, né? Fitoquímicos. Pronto, muito bem. Dessas 540 substâncias, uma delas, trabalhada em laboratório, certo? De forma sintética, se gera esse aqui, que é o CBD. Não sei se a câmera dá para mostrar. Cabe na palma da mão. Isso é um extrato que é trabalhado em laboratório. Esse, sim, tem evidência científica que ajuda a diminuir as convulsões de crianças. Isso já é... Em casos de epilepsia repratária, que não reage a nenhum outro medicamento, né? Exatamente. Isso aqui resolve. E é isso que a gente está querendo agilizar. Eu queria que todos esses ativistas que querem liberar o plantio, o cultivo da maconha, que eles nos ajudassem a liberar isso aqui, através do nosso projeto de lei, que é o projeto de lei que nós demos entrada no mês passado aqui no Senado, número 51, 58, de 2019, que visa obrigar o SUS a fornecer para essas famílias esse medicamento. Agora, é importante que se diga que... Só para fazer uma comparação para as pessoas entenderem, né? O Captopril é um medicamento trabalhado em laboratório também que ajuda a hipertensão, né? Controla a hipertensão. E ele já tem um derivado? O derivado, olha, ele vem do veneno da jararaca, da cobra jararaca. Trabalhado em laboratório, ele consegue fazer isso sob fiscalização e é um remédio popular no Brasil. Então, é a mesma situação da maconha. Ou seja, a maconha, ela é uma planta que ela tem muito mais problema do que solução. Então, ela pode causar dependência química, ela pode causar evasão escolar, ela pode causar muitas situações. Agora, trabalhada em laboratório, ou seja, não precisa cultivar, não precisa plantar, ela consegue um resultado desse. Esse medicamento aqui é americano, é dos Estados Unidos, que é importado para o Brasil. Mas existe já no Paraná uma indústria que já está bem avançada e que vai produzir em território nacional de forma sintética, sem a necessidade do cultivo. Senador, uma emenda apresentada pela senadora Mara Gabrilli ao seu projeto altera a proposta para que sejam fornecidos medicamentos à base de cannabis e seus derivados e análogos sintéticos. Na justificativa da emenda, a senadora diz que não há justificativa científica para que haja essa limitação que o senhor propõe, que é fornecer medicamentos apenas à base de cannabidiol, um único dos derivados da maconha. Como é que o senhor avalia a questão? Eu avalio justamente na área científica. Ela tem um posicionamento, eu respeito o posicionamento da senadora Mara, que eu tenho muito apreço, mas a ciência diz outra coisa. Inclusive, eu levei para a Anvisa a semana passada um carrinho cheio de pesquisas do mundo inteiro mostrando que o CBD resolve e que esses outros componentes, eles não têm efeito prático. Muito pelo contrário, nós temos conhecimento de pessoas que tomaram óleo da maconha a partir do plantio e que se deram mal, que teve efeitos prejudiciais à saúde. A dipirona, só para você ter uma ideia, que todos nós tomamos a dipirona, ela passou 10 anos fazendo testes para que fosse colocada no mercado. nós precisamos ter responsabilidade. As pessoas precisam entender que existe uma indústria poderosa que quer liberar maconha no Brasil, uma indústria de 124 bilhões de dólares até 2024. Então, grandes interesses comerciais estão em jogo e o objetivo é glamourizar a maconha, é tornar a maconha algo que na década de 60, de 50, era o cigarro. E a gente viu ao longo do tempo o que é que o cigarro fez com o organismo humano. A maconha, ela tem um potencial oito vezes mais destrutivo, ela não é uma droga leve, é uma droga perigosa, especialmente para a juventude. Senador, o senhor apresentou esse projeto perto da aprovação da sugestão legislativa que chegou ao Senado que propunha a regulamentação do uso medicinal da maconha e qual o senhor imagina que essa sugestão legislativa foi convertida em projeto de lei e está tramitando no Senado agora? Como é que o senhor avalia a possibilidade de regulamentação? Eu avalio que é um projeto, é uma sugestão que tem muitas falhas, que foi aprovado na CDH, eu fui um voto contra, inclusive li um relatório de várias laudas mostrando as falhas por responsabilidade na nação, eu acredito que a CAS, que a CCJ, que a CAI vão ter um entendimento diferente, nós vamos propor audiências públicas para buscar a verdade e eu acho que isso é o papel de um parlamentar, buscar a verdade e ter respeito à vida e à saúde das pessoas. Senador, muito obrigada pela entrevista, a gente conversou com o senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará que apresentou um projeto de lei para permitir o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol gratuitamente pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site senado.leg.br.tv ou ao canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga para a gente, o telefone é 0800-612211 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.